O que você procura? Um micro com ISO 9002, a configuração de acordo com a sua necessidade, não tem tempo de vir até aqui, quer fazer por telefone? Tudo isso tem aqui te esperando na fábrica do micro. Onde supera a própria evolução, para você ter uma ideia, esse Durãozinho 1.2 com HD de 20, 128 MB de menor, monitor de 15, está por apenas R$ 1.599, ou em 0,24, R$ 1.13,99. Agora um pacotão, com o Durão, a impressora, estabilizadora, a mesa, mais a cadeira, acrescentar quanto em cada parcela? Acrescentar só mais R$ 29,50. Viu só? Tem muito mais para você conferir. Tem na Augusta 3237, 4523, Santana 62510034. Fábrica do micro. Supera da própria evolução, vem para cá.